Os três lugares mais perigosos onde você nunca deve nadar. Número 3. Lago Karachai. O Lago Karachai está localizado no oeste da Rússia. É também o lago mais poluído do planeta. O governo russo o poluiu intencionalmente com resíduos radioativos na época em que não havia regulamentação. A água desse lago está tão contaminada que pode matá-lo em uma hora. Número 2. O Lago Vitória. O Lago Vitória é o maior lago da África. Todo ano, 5 mil pessoas morrem lá. O lago tem seu próprio sistema climático isolado do resto do mundo. E o tempo pode mudar de claro e ensolarado para tempestuoso sem qualquer aviso. Se o tempo mudar enquanto estiver nadando, talvez você não consiga sair vivo antes de revelar o número 1. Lembre-se de se inscrever e curtir o vídeo número 1. Esse pode parecer um belo lugar para nadar. Mas, na verdade, é um dos lugares mais perigosos para nadar no mundo. É o Lago Beijing, na República Dominicana. E sob sua superfície, a magma vulcânico. Entrar nessa água pode simplesmente levar à morte.